Vem cá, vem comigo gozar 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 Vem cá, quero gozar a vida com você Natal e chocolate, hoje eu quero é gozar Vamos curtir, sem pensar no amanhã Eu vou te mostrar que amar é bom Amor, eu só faço pra você Desse jeito bom, é difícil de esquecer Louro do Rec, o colecionador da galera O colecionador da galera Quero gozar Na, 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 na Quero gozar a vida com você Natal e chocolate, hoje eu quero é gozar Vamos curtir, sem pensar no amanhã Eu vou te mostrar que amar é bom Amor, eu só faço com você Desse sonho bom, é difícil de esquecer Mouro do Reggae, o colecionador da galera O colecionador da galera Com você naná, nananá, 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 quero gozar Nananá, 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 nananá Vem alto, canta pra mim Vem cá, vem comigo gozar Vem cá, vem comigo gozar Vem cá, vem comigo gozar